Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 3 de abril de 2024, eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui para uma quinta-feira de muito conteúdo, podcast Café Belgrado 4, hein? Errei o dia já, mas tá tudo certo. Lucas, tudo bem? animado para um dia... É isso, geralmente as pessoas ouvem no dia seguinte, né? Lucas, seguinte, ontem não teve conteúdo aberto aqui para o podcast Café Belgrado, até recebemos mensagem, será que o Café Belgrado faliu, né? Eles falam tanto disso, recebemos essa mensagem, não foi isso que aconteceu, não, até pelo contrário, viu? O Café Belgrado tá lutando para não falir e por isso ontem não teve episódio, porque teve episódio exclusivo, fechado, para quem assina o conteúdo do Café Belgrado. Lucas, fala aí sobre o que foi o episódio de ontem e, na sequência, fala bom dia, né? Porque já beti um ad no início hoje, que é para tumultuar ambientes. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, hoje é quarta-feira, né? Ou quinta, ou sexta, fica à vontade para você decidir que dia é hoje, tá? A gente quer da liberdade. A ideia é falar de Indiana Pacers muito, né? Falar muito de Indiana Pacers, um time crocante. Aliás, o Guibas até acusou o Indiana Pacers de ser um time difícil de cruzar, né? Recentemente. Tem cortes aí do Café Belgrado falando sobre isso. E pode ser que seja, viu? Talvez seja uma cruzada indigesta com o Indiana Pacers, né? Então, fique atento aí, se você não torce para o Pacers, que é o caso da maioria das equipes, dos ouvintes do Café Belgrado, é não torcer para o Pacers, né? Raramente chega para a gente um ouvinte do Pacers, um salve para o Kaique, né? Representante aí dos ouvintes que torcem para o Indiana Pacers. Mas vale a pena ouvir aqui, porque você pode, de repente, chegar no playoff, pegar um Pacers e falar Ah, vai ser suave, né? Vai ser bobeira, vai ser bobeirinha, porque o Pacers não defende e tal. E a gente, talvez, aqui durante o episódio, hoje, vá botar um medinho saudável, né, Guilherme? A humanidade não evoluaria sem medo e o medo... Armas, germes e aço, Lucas. É? Isso é o que gera a evolução da humanidade? Existiu essa tese, né? Foi rebatida já, mas como eu li primeiro essa, não tinha essa... Nossa, já aprendeu uma, para que que vai aprender outra tese, né? Pelo amor de Deus. Se você não aprende, se não entende a primeira, procura um que entenda, né? Mas se você já entendeu a primeira, fica com ela. Guibas, Indiana Pacers, lógico, tem vários motivos aqui para a gente falar do Indiana Pacers. É, por exemplo, o melhor ataque da temporada, mas tem um motivo ainda melhor e maior, Guibas. Posso falar aqui qual é? Pode falar qual é, por favor. Um pix modalidade extremamente aesthetic do Everton Trefilho, dele um ouvinte internacional do Belgradão. De tempos em tempos a gente recebe ajudas dele, assim, até emocionantes, né? Ele faz o... Ele desvendou como fazer um pix internacional, né, Guibas? Então, um salve para o Everton Trefilho, um hacker, provavelmente. E ele mandou um pix dizendo, gostaria de pontuar dois motivos. Não, esse aqui foi outro que ele mandou, né? Ele até mandou esse aqui, ó. Vocês não acham que se fala muito pouco desse Pacers e o que eles são capazes de fazer depois da adição do Spice P? No caso, o Pascal Siakam chegou no Pacers durante a temporada. Ele faz essa pergunta, Guibas, num pix extremamente aesthetic, e que nos deixa com vontade de falar profundamente sobre o assunto, né? Então, hoje o episódio é sobre isso, muito Indiana Pacers, mas lógico, né? Sempre tem espaço aqui. Esse pix, ele é quase um pix... Qual o nome que a gente botou? Naming Rights, né? Quase um pix naming rights. Então, assim, muito obrigado, Everton, pela sua ajuda. Mas temos, Guibas, outros pix modalidades para esse dia de hoje? Temos do que sim. Pô, você ignorou meu pedido de fazer propaganda de porquê não teve episódio ontem? Eu achei que você tinha feito, Guibas, eu espacei. Não, pô, foi o que eu falava. Viu? Não acontece só comigo, né? Na verdade, eu falei, Lucas, explique o que tem no episódio de ontem que é exclusivo para apoiadores. Aí você entrou e não achei que ia dar uma grande volta e voltar nisso. Mas está tudo bem, eu posso falar aqui o seguinte. Ontem, não foi... O Lucas não lembra mais, né? O Lucas, eu esqueci. Ontem, a gente gravou um episódio exclusivo para apoiador de uma série que chama Esquema de Pirâmide. É isso mesmo. É muito confuso. Esquema de Pirâmide. E o episódio, a gente hierarquiza, vamos dizer assim, né? Faz uma pirâmide. Primeiro, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. E de quais são os melhores jogadores dos últimos quatro drafts? 2020? Não é essa, né? 2, 2020. Quais você queria ter? Quais jogadores você queria ter na hora? Quais jogadores são os seus preferidos aí, o que a gente queria ter no nosso time? Nos últimos quatro drafts e a gente faz essa lista. E esse episódio foi quase uma hora com muito debate, muita reflexão. Então, quem gosta do Belgradão... Esse é sem ad, né? Não gosto de ad, não gosto de fix modalidade, não gosto de coisa. Esse não tem nada disso. É só basquetão na veia e uma hora de conteúdo nos seus ouvidos. Você pode apoiar agora com 12 reais e já desbloquear isso para ouvir imediatamente no cafébelgrado.com.br. Gostei bastante desse episódio. É o oitavo dessa série Esquema de Pirâmide que a gente faz. Acho que é o primeiro de 2024. Então, fica o convite. Cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais você assina todo o conteúdo de áudio e vídeo, né? São centenas e centenas de podcasts e são dezenas de vídeos. Acho que já dá para dizer. Então, fica o convite. Cafébelgrado.com.br. Você acessa esse endereço. Vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá você tem toda a experiência. Você pode ouvir online, né? No navegador mesmo do seu celular, do seu computador. Ou pode baixar o aplicativo também. E, a partir de 12 reais, cartão ou pix, você desbloqueia e ouve tudo. Se você é apoiador, ouve lá que ficou muito bom. Era esse ad que era para você fazê-lo. Gostei que você falou aí do Trefilho, que é um dos maiores entusiastas do Pacers do mundo, dá para dizer, né? É, certamente, Guibas. Mas, assim, já temos ouvintes desse episódio exclusivo. E, assim, incrivelmente, reviews muito positivas, viu, Guibas? Normalmente, as pessoas que escutam primeiro são aquelas que mais gostam do Café Belgrado, dá para dizer isso. E que gostam mais de criticar, gostam de pegar no nosso pé. E, por incrível que pareça, muitos elogios, viu, para esse episódio. Então, está realmente bem crocante essa série Esquema de Pirâmide. É o melhor esquema de pirâmide que você pode entrar. Isso a gente pode te falar com tranquilidade, tá, gente? Se a gente tem nenhum medo de errar, até porque é a que menos promete para você, né? Então, promete pouco e entrega muito. Porque o Esquema de Pirâmide, ele não vem de título Esquema de Pirâmide, né? Ele não vem com, assim, o que é isso aqui que você está participando? Não, você está participando de um Esquema de Pirâmide. Ninguém fala isso, né? Precisa que o Jim te explique que isso é um Esquema de Pirâmide. É isso, é isso. Então, fica o convite aí para você vir fazer parte da nossa comunidade. Será um prazer recebê-lo e recebê-lo demais. Lucas, temos Pix Modalidade, sim. E, rapaz, temos dois... Temos dois Pix da Paixão, hein? Dois Pix da Paixão. Eita! Que eu saiba, né? Já está no clima, Guilherme. Tem aquela vinheta? Tenho. Você está no ponto aí? Não, ainda não. Estou esperando a vinheta para ficar no ponto. Pix da Paixão Lucas, primeiro eu tenho que fazer um salve aqui para o Fernando Cavalcante, né? Fernando Cavalcante. E, cara, ele contou aí uma história um pouco triste aí. Porque o Lucas inventou uma regra aqui que me ferrou. Na real é essa. É assim. Não fala o nome da pessoa do Pix da Paixão. E para ter uma surpresa e tal. E, cara, às vezes acontece. Já aconteceu mais de uma vez. Então, eu vou tentar suprimir nessa regra do Lucas. É assim. Eu leio o nome. Aí eu vejo que é Paixão. E eu mudo de assunto. Fala. Volto depois, né? E, cara, eu volto depois. Isso é foda. Porque, às vezes, eu não volto. Porque o meu cérebro foi para o outro lado. E aconteceu com o Fernando. E já contou para a Mel, né? Já contou para a Mel. Era no dia do aniversário dela. Já ficou para trás. Mas eu mando aqui, ó. Um beijo enorme para o Fernando. E esse Pix da Paixão. Mel, o Fernando te ama muito. E nós estamos muito felizes aí pela chegada do Luiz. Está 38 semanas a gravidez, hein, Lucas? Está chegando a hora do Luiz. Então, ó. Espero que vocês estejam muito bem. E que me desculpem pela confusão. Mas, ó. O Fernando te ama muito, Mel. E, cara, eu estou muito frustrado com a mensagem que eu recebi. Porque gerou, assim, um... Mas gerou uma experiência, né? Gerou uma experiência. Vou ler aqui que as pessoas vão gostar. Armei todo o cenário ontem para ela ouvir. Ficamos achando que ia rolar em vários momentos. Primeiro, no aniversário da Kina Knaile. Segundo, no final, quando eu leio o meu primeiro Pix de novo. Eu lembrei, cara. Só que eu não tinha... Cara, desculpa. E depois, no dia 27, quando o Guibas disse que ficou dever um Pix da Paixão e leu da Boate Pampers. É isso, cara. Eu sabia que eu tinha ficado dever. O Lucas até perguntou. Falei, putz, é mesmo. E eu fui buscar e achei a da Pampers. Eu falei, pô, mas eu não tinha lido, sim. Eu não fiquei devendo, não. Então, ô, Fernando. Não quero que você pense que foi um Pix estelionato, tá? Não foi, não. Então, ó, tá liberado aí pra mandar quantos Pix da Paixão você quiser. E um salve aí pra Mel e pra chegada do Luiz. Cara, que momento pra ele. Mas peço desculpas aí. E, Lucas, solta a vinheta de novo. Guibas, pelo menos garantimos a audiência do Fernando e da Mel por vários episódios, né? Se a gente começar a fazer isso com todos os Pix, a gente vai... Nossa audiência vai estourar, Guibas. Porque as pessoas vão pensar, pô, agora eles vão falar o meu, né? E não falamos nunca. Grande estratégia. O dia que ele mandou essa mensagem, eu falei, de amanhã não passa. E amanhã foi ontem. Não teve, pessoal. Então, cara, na prática ainda cometi outra mancada ainda. Você respondeu no dia da mentira, que de amanhã não passa, né, Guibas? Não tava liberado. Um salve, Fernando, Mel, Luiz, família linda. A minha primeira filha nasceu com 38 semanas, viu? Tá chegando. A segunda nasceu com 39. É, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Que vinha com muita saúde, né? E, Mel, parabéns atrasado. Salve que seja o melhor ano da sua vida. PIX da paixão. Quanto maior valor, maior amor. Salve, amigos do Belgradão. Declaração do PIX da paixão. Dedico esse PIX da paixão pra ela, minha amiga, minha namorada, minha companheira, mãe das minhas filhas e pessoa que está sempre comigo, tornando meus momentos comuns em melhores momentos. pra Vanessa Santana, minha esposa, assinado. Douglas Silva, o cara do Vila do Jogo, mandou esse PIX da paixão também. Ah, Lucas, me sinto até mais leve agora, porque começamos falando de amor, né? E, como diria a grande Rogério Flauzino, né? Pra falar de amor, você não precisa de uma canção, você precisa de palavras. É um grande compositor, Lucas. Ele diria isso mesmo? Tem certeza? Tipo, é isso que ele disse, cara. Ok. Vanessa, Douglas, o amor de vocês me comove, viu? Muito obrigado pelo carinho com o Café Belgrado sempre. E toda sorte do mundo aos pombinhos e à família maravilhosa. Também pai de meninas, hein? Pai de moças, assim como eu, é o bonde do pai das moças. Vamos lá, vamos dominar esse mundão. Mais um, Guibas. PIX modalidade Se você quiser participar do PIX modalidade, é só mandar pra podcastpelgrado.gmail.com. Essa é a chave PIX. Prometo que não vou esquecer, mas também não prometo que vou começar não falando o seu nome, tá? E se ele esquecer, ele promete que vai botar a culpa nos outros e não nele mesmo, viu? Fica tranquilo. Também prometo que é culpa do Lucas isso tudo. Cara, quando acontece uma coisa errada, você fala assim, o Guibas seria capaz de cometer um erro desse? Você pode saber que não. Lucas, e por hora não, viu? Por hora... O PIX pódio não fechou hoje, né? Mas vai ter PIX no final aqui, tá? A gente tem empates técnicos aqui, então não dá pra meter um pódio já que já teve dois. Teve três, né? O Everton mandou um PIX extremamente estético e pautou o debate aqui. Guibas, prometemos muito Indiana Pacers, começamos com muito amor. Faz sentido, né? Porque é uma equipe que joga um basquete apaixonante. É o melhor ataque da NBA. É um dos melhores ataques da história da NBA em eficiência ofensiva. Em certo momento da temporada, tava ainda mais a esteric, né? A eficiência ofensiva do Indiana Pacers. Deu uma caída, é normal, acontece isso muitas vezes. São 82 jogos, muita contusão. O Indiana perdeu jogadores, o Indiana fez trocas, né? Então é normal que o time demore um pouquinho pra se assentar. Mas ainda assim, Guibas, não é coincidência que o Carlisle mais uma vez lidera uma equipe de topo, né? De eficiência ofensiva. Ele já fez isso com o Dallas Mavericks do Luka. E a partir do momento que chega o Halliburton nesse paces, né? O Halliburton chega durante, o Carlisle já tava lá, o time troca pelo Halliburton. Parece que, assim, tá aqui, Carlisle, essa peça que você gosta de usar, né? Agora você tem um super catalisador, né? E o Halliburton se transforma nisso. Ele não era exatamente isso quando chegou no paces, não era um jogador de auto-usage, não. Ele vem do Kings como um jogador que encaixa em qualquer time, como um cara que pode jogar fora da bola, como um baita defensor, sabe? Mas ali, a bola era do Darren Fox, no Kings, né? Ele vem pro Pacers e ele se torna o principal assistente da liga. Ele se torna uma peça-chave pra seleção americana, né? Que vai pro Mundial. Ele se torna um dos jogadores jovens mais promissores da NBA. E esse ano ele dá um salto além, né? Ele deve figurar num dos All-NBA teams. Tá difícil fechar essa lista, porque esse ano não é obrigado a ter posição, né? Então, qualquer jogador tá pra jogo em qualquer posição. Vai ser bem duro. A gente vai ter que fazer um episódio aqui em algum momento sobre isso. Mas o Halliburton tá nessa bolha, né? Tá nesse montinho de jogadores que deve figurar entre os All-NBA. Números incríveis. Lances mágicos. A gente tem no YouTube do Café Belgrado um vídeo olhando, né? Como é que o Halliburton dá assistências de um tipo que parece que só ele dá, né? Então procura aí no YouTube do Café Belgrado Halliburton, que você vai ver um vídeo bem legal, né? Não é nosso vídeo, a gente reagiu a esse vídeo. Mas muito, muito bom. É da própria NBA. Guibas, não dá pra começar falando do Paces dessa temporada sem falar de Therese Halliburton, né? Não, não dá. E acho que é uma temporada bem atípica, né? Pro torcedor do Paces, pro Halliburton também, pro Siaka, né? Pro Carlyle. Porque é um movimento que é um desenvolvimento, né? De ideias pelas quais o time foi construído nos últimos anos. A busca pelo Halliburton mais a busca pelo Carlyle estabelece o tom do que vai ser o trabalho. E acho que os movimentos dessa temporada, né? Tantas conquistas, né? Chega o vice-campeonato. Quanto o jeito do time estar jogando dinâmico, legal de assistir, acho que isso já é um passo no caminho dessa nova proposta, que é construir um time ao redor do Halliburton com os conceitos ofensivos do Rick Carlyle. E eu digo conceitos ofensivos do Rick Carlyle porque a impressão que eu tenho é que os conceitos defensivos do Rick Carlyle ainda não chegaram, né? Um time que, sim, defende muito mal a ponto de ter virado meme, né? Por ele mesmo. Uma frase exótica que ele disse sobre mulheres bonitas e defesa, que ainda hoje gera humor, assim. E acredito que não seja a defesa que ele sonha, né? Acredito que não seja a defesa que ele sonha. Mas o ataque, sim, acho que é um dos ataques mais bonitos da NBA. Mais do que bonitos, né? Um ataque muito eficiente. O segundo melhor ataque da Liga atrás só do Celtics, né? Isso quer dizer muita coisa. Em offensive rate é o segundo mesmo. Pontos por jogo é o primeiro. Mas é porque ele joga com pace muito alto. Muito volume, toma muito ponto também, né? Então, a primeira coisa, né? Esse já é um movimento de construção que faz parte desse projeto. E tá dando certo. Chegar a final deu certo. O ataque ser bonito assim deu certo. Agora, o que eu acho interessante notar, Lucas, é que esse movimento, ele também é um movimento de reconstrução do plantel diante das coisas que você tem. E buscar se a ACA é um estágio de bastante arrojo, bastante sucesso, eu vou dizer. Ainda que você tenha que ir pra fazer isso, é a cartada que você tem. O Pacers, a gente já falou isso acho que algumas vezes, o Pacers não é um time que é capaz de buscar grandes nomes na free agency, né? Abriu o mercado. Pô, quem tem disponível? Ah, os melhores alas da NBA vão ficar sem contrato. Pra onde eles vão? O nome do Pacers você não ouve, sabe? O nome do Pacers não é... Talvez, quando esse time começar a ser mais competitivo, mais forte e chegar longe em playoff, talvez alguns que estejam em um momento tal da carreira, que seja mais em busca de competitividade, acho, bom, olhando aqui, com o Siakam, com o Halliburton, talvez eu seja a terceira peça que falta pra esse time chegar longe, não sei. Mas não é o retrato que a gente se acostumou a ver, não me lembro do Pacers conseguindo grandes free agents, assim. Nem nos bons momentos do time, que também não foram muito, né? Teve aquele lá run com o time do Paul George e antes disso só com o Red Miller, né? Não teve... o Germany teve bons momentos, mas não lembro se contender em nenhum. Aquele Pacers, acho que do Paul George foi contender no sentido de ser o principal rival do LeBron James. E isso, pô, se o LeBron James tava no final todo ano, e todo ano você era... Todo ano não, mas pelo espaço de tempo, você foi o time que mais colocava dificuldade pro time do LeBron, então talvez seja o melhor momento aí nos últimos tempos. Então assim, Lucas, esse passo, acho que já dá pra dizer, é bem-sucedido, cortou onde tinha que cortar, e isso acho que foi perigoso, claro, perder Buddy Hilde, que é um dos melhores chutadores da NBA, ponto. Não, ele é um dos melhores, ele tá na família dos Curry, Clay, e os caras que chutam em alto volume, ele tá nessa família, é doideira, é, mas ele tá. Os números deles são assombrosos, os últimos 10 anos, um dos caras que mais metam o bolo de 3 na NBA, e ponto. Uns 3, mais. É, a família é aquela que não aborrece pro Natal, né, Guilherme? Ninguém convida pro Natal, tá na família, beleza. Convida, mas ninguém fica feliz quando chega, entendeu? Ele vai jogar playoff pela primeira vez na carreira agora. É isso. Então assim, o... Se o Precious tem que você chegar, né? Não, vai chegar, pô, peraí. O Monte quase perdeu pro KC, sem os dois melhores jogadores, vai chegar. Então, acho que esses passos todos construíram um time que tá num caminho muito bom. Então, acho que não é a análise do que o Pacers pode fazer nessa temporada, nessa pós-temporada. Acho que ainda é um time imperfeito, a gente vai falar bastante disso aqui. Acho que não é uma análise do... Bom, análise positiva, vamos dizer assim, do Pacers. Não quer dizer que a gente aposta, ou que eu aposto, que é um time que vai ter uma run profunda nos playoffs. Pode ser que sim, mas não é esse o motivo da alegria. O motivo da alegria é a volta da relevância e a volta... Respeito voltou? Respeito voltou. E o coisa ruim voltou, né? Mas cara, não é nem coisa ruim, né? Coisa nerd. Então, é... Soberba voltou. Não é nem a soberba também, mas assim, a competitividade em alto nível voltou. Não fecha com respeito, então? Deixa o respeito mesmo. Eu tinha fechado com respeito, né? Mas aí eu acrescentei o coisa ruim e achei o coisa ruim não tinha sido tão bom. Então, acho que é isso. Acho que é um pouco... Olha como o Pacers está num bom caminho e olha como tem, no próprio elenco e nas próprias situações que o time se colocou, a possibilidade de evolução. Então, começo por aqui, viu? O meu insight aqui sobre o Pacers. Boa, Guibas. Uma coisa que chama muita atenção nesse elenco do Pacers, nessa iteração, né? É como o Kevin Pritchard, que foi durante os seus anos ali de Blazers. Acho que dá pra dizer um cara pouco arrojado, né? É como ele vai muito longe, né? No que vai, no que faz no Pacers, né? São mudanças bem grandes. O Guibas falou sobre o Pacers voltar, sobre o Pacers tentar de novo, sobre o Pacers agora estar mais uma vez competitivo. E vamos tentar lembrar quantas vezes a gente falou assim, ah, o Miles Turner vai ser trocado pro Lakers, né? Porque o time tem muito pivô e tal, então acho que eles vão se desfazer assim. O Pacers como um fornecedor, né? Se via o Pacers como um time que tava pronto pra ceder atletas, né? Trocar por jogadores mais jovens ou trocar por projetos, né? De longo prazo, de médio prazo. Porque não era exatamente um time com projetos pro agora, né? Não se aveste não, que nada é pra já. Então, o Pacers mudou, deu uma guinada em outra direção, nesse aspecto, e virou uma equipe que faz movimentos muito incisivos, né? O Indiana Pacers de três anos atrás era completamente diferente desse Indiana Pacers agora, né? A gente vê os caras que mais jogam como titular no Indiana Pacers, Therese Halliburton. Não tava lá quando o Carlisle chegou. Pascal Siaka não tava lá quando o Carlisle chegou. O Aaron Nesmith não tava lá quando o Carlisle chegou. O Andrew Nembar não tava lá, sabe, Gibbous? Mesmo o Buddy Hilde não tava lá. O Benedict Metrain não tava lá, né? Então, foi uma equipe que foi arriscando, se movendo, usando o draft como não laboratório, mas pescando jogadores que eu vou usar já, né? E jogadores que pareciam mais projetos, né? Foram sendo deixados de lado ou foram colocados em stand-by, né? É o caso do Jairus Walker. Escolha altíssima do último draft que ainda não tem tempo pra jogar porque o Pacers tá em outra, velho. Não tô aqui pra experimentar nada, né? Não tô aqui pra desenvolver o Jairus Walker pro meu Pacers de daqui três anos, né? O Pacers agora tá num projeto acelerado. Inclusive fez uma troca grande pra trazer um jogador que joga na posição do Jairus Walker, né? Então, assim, se o Jairus Walker começar a jogar, vai ser porque ele se impôs, vai ser porque ele foi lá e buscou os minutos dele. Mas desde a off-season, o Pacers fica adicionando o jogador da posição. Veio o Albi Topping e agora veio o Pascal Siaka. Tudo salário alto e tudo assim. Jairus Walker, se você for jogar é porque você é foda mesmo. Porque senão ninguém vai te dar nada de graça aqui, não, né? Então, o Pacers não tem tempo pra laboratório. E acho que essa run da Copa da NBA, da primeira Copa da NBA, que foi linda, né? Eliminou Celtics, eliminou Bucks, vendeu caro contra o Lakers. O Lakers tinha amassado o Pelicans naquele fim de semana, né? Foi assim, sei lá, 40 pontos. Ah, o Pacers não joga defesa. Ah, o Anthony Davis vai destruir. Destruiu mesmo. Foi tipo 40-20 naquele jogo, né? Mas o time competiu até o fim e teve chance. O último quarto tava no pau. Então, assim, é um time bem competitivo e que nas peças, Guibas, talvez os números ofensivos agora tenham dado arrefecido e tal, mas nas peças me parece bem talhado pra competir. É uma pena que o Benedict Matherin tenha se machucado e ficado fora da temporada, porque eu acho que ele era uma peça fundamental pro banco, que é o melhor banco da NBA. É o banco que mais contribui na NBA, melhor assim, melhor dizer assim. E ele era uma peça fundamental nisso, às vezes até formava com o quinteto titular, mas ainda assim, Guibas, tem vários nomes que vão jogando, vão ganhando minutos e vão mantendo ali a chama acesa. É uma equipe que luta muito pra chegar em playoff direto? Primeiro, porque você evita cruzar com o Celtic, segundo que você, na verdade, primeiro que você garante vaga no playoff, né? O Pacers já caiu em play-in recente. Você garante vaga no playoff, não precisa de um jogo contra o Philadelphia com o Embiid de volta, sabe? Aí, poxa, perdi, agora vou para um tudo ou nada contra o Hawks, que está num dia especial, o Daniel Jutman faz 50 pontos e acaba comigo. Então, assim, você garante a vaga no playoff e garante um matchup que, pô, dá pra sonhar, né? É difícil você pegar o melhor ataque e melhor defesa do outro lado, né? No Celtics, mas você pegar um Cavs, por exemplo, dá pra competir, dá pra sonhar e dá pra ver até onde esse time atual consegue chegar. E se esse time atual não conseguir chegar, eu não tenho nenhuma dúvida que o Pacers vai continuar sendo inventivo, né? Porque as formas que o Pacers usou para se reforçar nos últimos, sei lá, 20 meses, são não convencionais, né? São realmente não convencionais, como o Gibas falou, o Pacers não vai atrair o free agent da vez, né? Talvez com o sucesso, sim. Com o sucesso e com o Halliburton no time, esse time possa atrair não o Lebron, não o Kawhi, não, mas alguém que venha, que não precise pagar muito mais do que a média para trazer. Mas até então não existia nenhuma perspectiva disso e o time foi buscando maneiras bem inventivas, bem legais para se reforçar. Gibas é um dos front offices que eu mais tenho admirado, viu? Lucas, acho que tem a ver isso com uma coisa que a gente falou, já faz um tempo que a gente falou sobre isso. A gente deu o caminho das pedras para o Pacers? Não, não. A gente, na verdade, leu a situação assim, né? Nas folhas de chá? Não, nas notícias mesmo. O Pacers tem o dono que está mais tempo dono da NBA, né? O Herb Simon. Você vai falar de bilionário? Vou falar de bilionário, você vai entender por quê. ele é o dono mais antigo e ele é considerado, assim, pela comunidade do Pacers, um cara que é um bom dono no sentido de não querer ficar tirando dinheiro, sabe? Ele bota o dinheiro que for necessário e que der ali, é um contexto diferente, né? Esses que tem super estrelas, você sempre paga absurdos, tal, né? De luxury tax, tal. Mas qual que é a questão? Ele tem 89 anos, cara. Ele não está afim de um rebuild. Isso já falaram, sabe? Assim, cara, não dá tempo de um rebuild. Ele quer o Pacers competindo. Ele não abre mão que o time seja competitivo. Então não dá para explicar para esse dono que ele vai precisar ficar quatro anos com a pior campanha, sabe? Porque ele vai ter 93. Ele quer jogar um playoffinho, né? Ele quer jogar um playoffinho. O maior festono, chama a família toda. Talvez até o primo Buddy Hill dele, né, no caso. Pode ir para o camarote. É o equivalente, né? Então esse é um ponto, né? Que é a parte humana, incentivo. Assim, tudo é humano. Mas é essa... Humanidade para bilionário, né, Gui? Você gostei de te ver nessa trincheira. É bem isso, né? Geralmente quem fica com o trabalhador aqui é até o Lucas. Mas nesse caso especificamente, acho que é uma análise que a gente pode fazer, né? De... Alguns donos têm pressa, cara. Um cara que é dono do time faz... Ele comprou, deixa eu ver o ano que ele comprou o Pacers. Ele comprou o Pacers em... 83. E, cara... Nem o Lebron era nascido. Nem o Lebron era nascido, né? E ele não conseguiu ser campeão. Ele não viu o time dele, que é o time que ele investe e não abre mão de botar grana e de ver jogar. Ele não viu esse time ser campeão. O mais próximo que ele viu disso foi título de conferência. 2000, que o time foi pra final da NBA. Então... Acho que tem esse elemento, sabe? Por que o Pacers tem essa pressa, né? Por que o Pacers tá fazendo esses movimentos? Mesmo tendo um elenco jovem e tal. Você vê equipes que estavam em situação até melhores que o Pacers, dando vários passos pra trás. Mas tem um bilionário de 89 anos. Sem tempo, irmão. Acho que é um ponto interessante pra essa... Justificativa desse elemento desse elemento que você trouxe. Agora, sobre o time em si, né, Lucas? Desde a Trade Deadline... Desculpa. O filtro que tem aqui no Advanced, né? Eu não consigo fazer por jogos que eu queria. Mas eu consegui com o Post All-Star Game, que são 20 jogos. Acho que é o suficiente. O Pacers é o terceiro melhor ataque ainda, né? Então... Com essas mudanças, sem Buddy Hield... Aqui tinha o Metering ainda, né? O Metering jogou... Ele passou no começo desse mês, né? Faz quase um mês que ele tá fora. É, ele jogou sete dos últimos 20. E nesse set, ele foi o segundo sextinho, né? Ele é foda, né? Ele é o segundo principal pontuador. Mas, assim, o time, com essa mudança de elenco, com a troca do Siakam, etc. Esses últimos 20 jogos, que eles tiveram Siakam e Halliburton, o time chegou a 20... O time chegou a 20... Desculpa. O time chegou a 12 vitórias. E é com o terceiro melhor ataque da NBA. Então, assim, se no pacote o final é segundo, caiu pra terceiro, caiu um pouquinho. Tá quase empatado com o David, né? Então, assim... E, Guilherme, desculpa. Em muitos desses jogos, o Halliburton tava fazendo número pra chegar nos 65 jogos. Era uma preocupação pro Halliburton e pro Pacers, né? Porque se o Halliburton não chega em 65 jogos, ele não pode ser a NBA. E esse ano é um ano de gatilho do contrato dele. Então, o contrato dele, dos próximos cinco anos, a extensão que ele já assinou, pode ser de 205 milhões, se ele não for ao NBA, ou 260 e tantos milhões, se ele for ao NBA, né? Então, era tipo 50 e alguns milhões que ficariam pelo caminho. Então, alguns desses jogos, vamos chegar em 20 minutos, que é a marca mínima, e sai, né? Muita gente até especulou se isso não estaria fazendo mal pra saúde do Halliburton, né? Se ele não tava inteiro pra jogar esses jogos, mas foi fundamental. Hoje ele tem 63, tá pertinho de completar os 65. Desculpa, Guilherme. É, mas a saúde dele vai falar muito obrigado pra ele, com 50 milhões ou mais ainda. Cinco anos, né? Isso é um fato. Agora sim, Lucas, você falou uma coisa aí no começo, né? Que até o papel do Halliburton com a chegada do Siaka, e acho que é uma coisa pra gente chamar a atenção, né? O Halliburton, ele vem numa temporada de chute, vinha numa temporada de chute muito boa, e desde a lesão ele volta com menos gatilho, vamos dizer assim. Ele tá chutando nos últimos 20 jogos só 30%. Eu acho que isso mudou um pouco, inclusive isso, né? Essa possibilidade dele ser esse super cestinha, esse principal jogador ofensivo do time, ele ainda é. Mas o principal ameaça, isso vai mudando. Hoje o Siaka já é o jogador que faz pontos pro jogo com o Halliburton em quadra, desde que eles jogam juntos, né? O Siaka tem 21 pontos pro jogo. Agora, é mais do que isso também, né? O espaçamento era um pouquinho diferente, o pace que o time conseguia jogar era um pouquinho diferente, com a chegada do Siaka, é um jogador que você procura um pouco mais no ataque, e o procurar mais no ataque um jogador como o Siaka demanda que o pace seja um pouco diferente também. Ainda é um time que corre muito, não é isso, mas acho que tem outras tem outras valências ali pelo jeito que você vai atacar, e aí talvez o Halliburton vira um pouco menos o jogador que ataca a cesta. Embora pra criar as vantagens que ele cria, o tempo todo ele tem que ser um jogador agressivo, ele tem que cortar, ele tem que ir em direção ao ar, ele tem que passar essa bola a partir da defesa desequilibrada. Então acho que essa nova relação Halliburton e Siaka é muito nova ainda, são 20 e poucos jogos, acho que 25, eu tinha falado antes no começo que eu mudei. Eu mudei a página, agora eu perdi. Mas assim, é ainda muito pequena pra um nível de NBA, pro nível que as duplas de NBA geralmente funcionam. Agora, o que a gente já pode dizer é uma dupla muito eficiente defensivamente, o Pacers toma esse monte de pontos, mas cara, o Pacers nos últimos 20 jogos tem a 14ª defesa da liga. Eu nunca uso melhor quando é a 14ª, porque a 14ª melhor e a 16ª pior, tá muito perto. Mas assim, tá entre, tá na metade de cima das defesas. E pra um time que é o segundo, agora o terceiro melhor ataque, ser uma defesa aceitável te coloca em uma situação bem legal. Coloca em uma situação bem legal. Acho que tem algumas coisas pra se acertar ainda, acho que o time ainda não achou algumas soluções, a gente vai falar um pouco do banco, algumas coisas que eu gosto muito, outras coisas que me preocupam um pouco. Mas Lucas, isso tudo coloca o net rating do Pacers em sexto. É o time aí, assim, é um net rating de time que chega em playoff e faz tumulto, cara. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento ao que o Pacers pode fazer. É, e o matchup vai ser fundamental, né, pro Pacers. O Pacers, Guilherme, mas falando, ampliando um pouquinho, né, que é Heliburton, Siakam, indo pro elenco, o Pacers joga um basquete que, de certa forma, convida a tomar muito ponto, joga num pace bem alto, até muda um pouco durante a temporada, mas eles têm uma marcha defensiva que, cara, não é todo time que consegue chegar, porque eles têm ótimos defensores em diversas posições. Eles têm um dos melhores protetores de aro no Miles Turner. Eles têm super-stars, né, em Siakam, em Halliburton, que podem bater no peito e dizer, eu não sou uma uma liability defensiva. os times vão me atacar porque, pô, seus super-stars querem me cansar, mas eles não me caçam porque eles estão, opa, aqui sai ponto fácil, né, então, são jogadores, de certa forma, two-way, eles não são exatamente conhecidos por serem two-way, mas eles não são não two-way, sabe, Guibas? É, não, eles são bons defensores. Então já tem nesses dois super-stars um diferencial, né, é diferente, sei lá, não quero citar nomes aqui e dizer de jogador, porque eu não gosto de falar mal de jogador bom, sabe, Guibas? Mas os times não caçam esses caras. Tem ainda laterais, o Aaron Nesmith é um baita jogador, velho, é um baita jogador que defende múltiplas posições e ele defende bem os principais jogadores da liga, porque tem jogador que defende múltiplas posições, mas aí quando pega um super-star, você vê o super-star cozinhando esse cara, sabe, você fala, pô, coitado, né, mas ele é, ele tem um pouco de caruso nele, que ele, quando ele tá jogando contra os melhores, dos melhores, ele se faz notar e você vê, pô, esse cara tá defendendo muito bem o super-star X, né, o Lebron, o Luka, o Devin Booker, o Yannis, né, ele defende muito tipo de jogador, muito bem, né, então ele é um ótimo, uma ótima peça pro elenco do Pacers, tem o Neymar, que ele agora tá sendo titular sempre, desde a troca do Buddy Hilde principalmente, ele ganhou muito espaço, contusão do Benedict Metering fez com que ele tivesse ainda mais espaço, né, que também é um ótimo defensor, ótimo mesmo, segundo anista que veio de Gonzaga, e tem ainda outras peças bem interessantes, o TJ McConaugh é um dos caras que mais rouba bola, é um dos caras que mais incomoda a arma do adversário, ele sempre vem muito bem do banco do Pacers, então, é um time que tem essa marcha defensiva, que nem sempre os times que tem defesa ruim tem, sabe, tem essa chance, a gente vê outro time que tem uma defesa vista como muito ruim nessa temporada, o Bucks, às vezes eles vão procurar a melhor solução defensiva deles, aí, sei lá, é um J. Crowder, sabe, que já, alguns anos, já não é mais um super defensor, é um Pat Connaton, que é um cara que, às vezes, você quer que não esteja em quadra, né, então, diferente, né, de outras defesas ruins, o Pacers tem essa marcha defensiva e não é à toa que tá chegando perto dos playoffs e o time vem mostrando essa evolução, era muito o que a gente falava aqui, né, que no Café Belgrado a gente tinha uma relação meio Yin Yang com o Buddy Hilde, que ele dá muito pro ataque, mas ele tira muito também do time, não é à toa que o preço dele é baixo, sabe, pra o nível de chutador que ele é, então, de alguma forma, acho que o time do Pacers ficou bem mais equilibrado depois das trocas todas, e mais uma vez eu ressalto aqui, viu, Guilherme, a capacidade desse elenco de mudar, né, a capacidade do front office de mudar o elenco foi o time do Bruce Brown por alguns meses e com isso ficou bem legal, né, conseguiu com a chegada do Bruce Brown naquele salário bizarro que ele recebeu formar um pacote pra trazer o Pascal Siaka, depois moveu o Buddy Hilde, sabendo que tinha nomes que podiam ocupar aquele espaço, né, aquela vacância, e acho que o Benedict Metron aí também, né, a ausência dele é algo que mexe positivamente na balança defensiva do time, é, lógico que perde muito ofensivamente, o Benedict Metron além de cavar muito bem falta, ele é um jogador que consegue arremessos de posições que nem todo mundo do Pacers consegue, né, é, é um cara que infiltra muito bem, tem um certo talento no mid-range, é, então é muito importante que o Pacers tenha jogadores como ele no elenco, disponíveis, né, mas a ausência dele faz com que o time acabe colocando mais defensores, né, e o time fica com essa outra cara, tem ainda jogador que o Suns dispensou e tá jogando muito bem pelo Pacers, né, o Jalen Smith, Gibbons, é um time que se fia no draft de 2020, né, eles têm uma sequência ali do draft de 2020 que todo mundo foi parar no Pacers, o Jalen Smith escolhe a 10 daquele draft, o Obtop escolhe a 8 daquele draft, o Halliburton escolhe a 12 daquele draft, o Aaron Nesmith escolhe a 14 daquele draft, curiosidade, nenhum deles foi draftado pelo Pacers, mas se encontraram no Pacers, é, Gibbons, um time jovem, aguerrido, com soluções, legal, hein, bem legal o Jalen Pace, você acha que vai chegar torcedor novo pro Pacers depois dessa temporada? Ah, pode ser que sim, já viveu uma final já na temporada e é um time legal de ver, né, o uniforme amarelo, né, pode ser o uniforme amarelo, viu, é verdade, bem bonito. Eu acho que o draft desse time aí, os scouts do Pace foi a cara, nós temos muitas opções nesse draft, não sei quem eu pego, tá, e eles amassaram, assim, né, eles não pegaram nenhum desses, né, na verdade. Eles não tinham pique nesse draft. Porra, você deve estar muito chateando e fura-forra agora, né, a gente não tem a pique, mas esse aqui é bom. Eles tinham escolhido 54, pegaram o Cassius Stanley. Era um cara que enterrava muito, jogava em Duke, não é, Duke? É, exatamente. Saltava absurdo, esse manuco chegou com a melhor média de salto, eu lembro, não aconteceu nada. Cara, algumas coisas que eu acho legais desse time, né, gosto bastante de quantos jogadores e chutadores eles conseguem colocar em quadro ao mesmo tempo. Claro que eu considero ainda o Halliburton um bom chutador, apesar dessa média ruim que ele tem nos últimos jogos, não é nos últimos jogos, né, um recorte grande de temporada, chutar 29 não é o que a gente espera pro volume dele. Vai voltar, vai voltar, confia no Halliburton. É isso, ele é o cara que mais tem volume, ele é um bom chutador, ele não pode chutar 29%, essa é uma das coisas importantes. Mas assim, eu gosto muito que esse time consegue colocar em quadra. O Seacan parou de chutar, ele mal chuta, ele mete uma bola de três pro jogo e olha lá, a média é abaixo disso ainda. Agora, eles conseguem colocar o Miles Turner que tá chutando quase 40%, eles conseguem colocar o Aaron Nesmith que tá chutando 35%, mas é 5 bolas pro jogo, é um bom volume. Andrew Neyburn, um puta chutador também, tá chutando com 38,7%, chuta 3 bolas pro jogo. Obby Topping, quando joga, mete bola, um bom chutador, chutador de 40%. Até o Jerry Smith, que é grandão e tal, é um bom chutador também, chuta um pouco abaixo, 34%, mas é um pivô pra fazer isso, né? O Ben Shepard, quando joga, é um chutador, ele tá ali pra ser um chutador, tá chutando 35% com um volume alto, ele joga pouco, mas tem volume alto, então a função dele é chegar e chutar mesmo, mesma coisa, o McDermott joga bem pouquinho e entra pra chutar, esse não tá, esse de novo tá vivendo especialista aqui no mata-bola, o maior especialista aqui no mata-bola da NBA, de novo, 32%, precisava mais, precisava mais dele disso também, mas assim, isso dá a possibilidade que a gente tenha muitas rotações de muito bom espaçamento pro Pacer, sabe? E desses todos, tem um nome que tá jogando uma bola nos últimos jogos, assim, nesse recorte, que cara, é impressionante esse cara, e ele não chuta, ele não tem o chute, uma arma, ele até tem um aproveitamento bizarro nesses últimos 20 jogos, que é de 61% pra 3, mas é porque ele não chuta, ele não chuta nem uma bola de 3 pro jogo de média, tô falando do T.J. McConnell, o amador reserva do Halliburton, que joga o fino, cara, esse cara é um jogador muito diferente do que a gente tá acostumado no NBA, é um amador baixo, é parrudinho, que não tem chute, mas que, cara, é um guerreiro defensivo, é um guerreiro hustle player, né, assim, cara, se joga em qualquer bola, luta tudo, é um combate. Aquele cara de filme, né, aquele cara de filme que roubou uma bola, que ele não é o protagonista, mas ele é, tipo, o melhor amigo do protagonista. É, é isso, ele é exatamente isso aí. E é impressionante, toda noite ele tá entregando, olha as médias dele nos últimos 20 jogos, Lucas, 19 minutos e 13 pontos. Cara, ele entra em quadra, tudo passa por ele. 19 minutos, 13 pontos e 5 assistências ainda. Cara, tudo passa por ele a partir do momento que ele entra, tudo. Você pode ver o Pacers, você vai lembrar do TJ McConnell, parece que ele jogou muito mais, parece que ele foi muito relevante, porque ele tá o tempo todo acontecendo. Cara, esse cara é um caso sério. E o fato dele não meter bola, ele é, vamos dizer assim, ele é preservado, né, ele não vira um problema por conta disso que eu abri falando, né. Tem muitos chutadores que você consegue usar, muito, você consegue jogar com espaço, e aí com espaço, ele joga muito um contra um, ele consegue ser bem agressivo. Ele não é explosivo, tipo um Therese Maxi, que vai te machucar, se você fizer até meio segundo, ele vai cruzar quadro, matar uma bola de três na sua cabeça. Só que ele é explosivo de um jeito, cara, acho que não tem muita comparação. É difícil explicar como é o TJ McConnell, você precisa ver. Ele é um parrudinho que vai trombar lá e vai fazer uma bandeja difícil, e vai gritar na cara do cara, e na defesa vai lutar pra caramba. cara, é um jogador bem fundamental, ainda mais depois do que o Maturin machucou, o Maturin era um cara que criava muito partido um contra um ali, era um jogador bem forte nesse aspecto. Então, acho que o papel dele nos últimos jogos, chama atenção, tem sido um jogador muito positivo nessa campanha. Não sei se eu disse, são 20 jogos, que eu tô no pós-All-Star Game, 12 deles com vitória. ele tem uns cantinhos preferidos, né, Guilherme? Ele tem um mid-range da zona morta ali, que é cruel dele, né? E é uma bola que as defesas não se preparam pra defender, né? Hoje, os ataques, né? Quando você pega o mapa de arremessos da NBA, é bola de três e bola dentro da área pintada, né? Todo outro arremesso fora esse é considerado uma vitória defensiva, né? Então, se você tem um especialistinha de uma zona que a galera não defende tão bem, às vezes ele consegue, em tempos curtos, como é o caso do T.J. McConnell, né? Te punir, né? E se aproveitar disso. Ele tem tido momentos explosivos, foi um período em que o Pacers precisou muito, muito dele, sem o Halliburton, ou com o Halliburton contido, né? Limitado. Depois, sem o Matherin, e aí, às vezes, jogando com um não prolífico shooting guard ao lado, né? Ou o Namber, ou o Ben Shepard, que tem outras prioridades dentro do jogo, né? Então, se procurou muito o Tim McConaugh, é uma mistura... Ele tem um pouquinho de alvarado nele, ele tem um pouquinho... Até ele dizia, mas ele tem um pouquinho de Chris Paul nele, ele tem alguns elementos bem... que fazem dele um jogador bem especial. Era visto como uma peça que o Pacers ia trocar porque não precisava, sabe? Ah, um jogador muito competível, o Pacers não está precisando competir agora, vamos trocar, vai ser trocado, né? E, velho, o Pacers teve a mãe de segurar os jogadores corretos, né? O Tim McConaugh é especial, o Miles Turner, no que ele faz, ele é bem especial, ele é um cara que protege a área e espaça a quadra, pô, joia, né? Ótimo. num contrato controlado ainda, pô, maravilhoso. Então, o Pacers tem tido decisões muito boas, tanto financeiras como de formação de elenco, que fazem desse time um não contender, mas um time bem... bem aguerrido e bem difícil de ser vencido. Tem um dos melhores bancos da NBA em produção. E aí, Guibas, eu te pergunto, a gente fala que, ah, não é um contender, não tem... não é sobre ser campeão, não é sobre levar a conferência lá na KTO, que é o melhor lugar pra você fazer seu bet, entre os times que vão pra playoff ou que estão mais ou menos garantidos no play-in do Leste, e dá pra saber todos que estão, né? Porque o Leste não tem dúvidas, né? Sobre quem vai estar onde. É o time que só tem mais moral que o Magic, né? Aí você, sei lá, tem Bulls e Hawks atrás, porque também tudo bem, né? Mas não... E assim, é uma moral bem longe. O Hit paga 15 pra 1 e na sequência vem o Pacers 60 pra 1, sabe? E aí o Magic 80 pra 1 pra levar o Leste, não é nem pra levar a NBA. Né? Então, é um time que a KTO vê como, pô, esse time aqui não vai chegar nem em segunda rodada, não tem muita chance, né? O Cassinho aparentemente odeia o Pacers. e aí eu te pergunto, Guilherme, se tem algum matchup que a gente olhe possível, né? Entre os times que vão pra playoff. Porque o Pacers tem condição de ficar em quinto ainda, né? Tá bem posicionado, tá dois jogos atrás do... um jogo e meio atrás do Knicks. Hoje a tendência é que pegue o Cavs, né? Terceiro e sexto. Mas aí os times que estão nesse bolo entre terceiro e sexto são Cavs, Magic, Knicks e Pacers. Então, é bem provável, é bem possível que esses quatro times se enfrentem. Se o Heat não meter um baita run e se meter nisso, é possível que saiam dois confrontos daí no primeiro round dos playoffs. E eu não consigo ver o Pacers como sem chance, nem contra Cavs, nem contra Magic, nem contra Knicks. Eu acho que é um time que pode levar qualquer um desses confrontos. Tem algum que você gosta mais? Algum que você gosta menos? Assim, Lucas, a gente tem esse Pacers, a gente tem um recorte curto, né? Assim, esse time jogou poucos jogos juntos e para a gente dizer contra quem que deu certo. Eles ganharam do Knicks, recentemente ganharam bem. Ganharam do Filadélfia, mas o Filadélfia sem o Embiid. E perderam bem do Boston, mas lá na na Copa ganharam do Boston. Só que assim, perderam uma vez para o Knicks também. Mas esse time é novo, né? Esse time é novo, a gente precisa ver o que esse time vai oferecer. Então a gente tem mais as suposições a partir do que o elenco tem, a partir do que os outros elencos não têm, ou tem também, e dos técnicos. Acho que o Ricard lá é um técnico muito experiente, já foi campeão, mas mais do que isso, já disputou final de conferência esses dias com um time que não era cotado para disputar final de conferência. Tinha estrelas no time, tinha o Luka, tinha o Délio que começou a jogar muito. Durante a série virou um super jogador com a ausência do Luka e depois estabilizou um pouco, mas assim, não era um super time e chegou a final de conferência. Então o Ricard lá é um cara que esteve lá recentemente, né? Numa série contra o Beakerstaff, por exemplo, que a gente, o cara que mais apanha a gente aqui, eu sou mais Ricard lá. Agora, eu sou mais Pacers que Kev's? Não, não sou. Acho que o Kev's meio mais time. Hoje, com mais soluções, com outro estágio, né? Da evolução, com super estrelas e outros bons jogadores, o Pacers está tentando ainda ver o que vai ser esse seu elenco, né? Veja como eu falei, a importância de um cara igual o TJ McConaughey, a importância de um cara igual o Neymar, que é um segundo anista ainda e que, assim, tem algumas funções. Siakam e o Halliburton são grandes nomes, mas uma série contra o Kev's eles entram como azarões, eu acho. Mas eu gosto do que o Carlisle pode fazer em uma série como essa. Cara, um time que eu vejo que pode ser interessante para o Pacers é o Orlando Magic, assim, sem conseguir um matchup com o Orlando Magic, porque o Orlando Magic ataca muito mal, né? Assim, um ataque que incomoda, um ataque que dói um pouco os olhos, assim, e o Pacers tem muita facilidade de pontuar, cara. Então, por mais que a defesa do Orlando seja mesmo uma das grandes defesas da liga, o Pacers pontua, o Pacers vai pontuar, o Pacers vai achar seu jeito. Então, acho que é um matchup interessante. O Knicks, eu acho que pode ser uma série bem legal também, dos dois lados, né? Acho que o Knicks gostaria de ter um Pacers. Tem história, tem história. Tem história, porque os times são mais ou menos, assim, eles não são compatíveis, eles são, de certa maneira, o contrário um do outro, mas também com muita gente para provar muita coisa, sabe? Então, acho que... O Knicks tem o menor pace da NBA, o time que joga mais lento de todos. É, só que a trajetória dos elencos, o que eles esperam, acho que de alguma maneira os jogadores olham ali como Brunson versus Halliburton, Randall contra Siak, acho que tem uma história que pode alimentar um pouco isso, sabe? Mas eu acho... Fechadão com essa série, hein, Guilherme? Não, isso é legal demais. Fechadão com essa série. Isso é legal demais. Agora, cara, tirando os Celtics aqui, todo mundo é batível, né? Tirando os Celtics aqui, assim, e os Celtics também é batível, tá? Eles ganharam dos Celtics, inclusive, para chegar na final da Copa da NBA. Mesmo assim, já é uma série que você vai precisar fazer muita coisa. Cara, o Bucks, a gente tem conversado sobre o Bucks aqui. O Bucks é um baita de um time imperfeito. Um monte de craque, baita de um time cheio de dificuldade. Pô, o Bucks, para ficar na frente dos caras do Pacers, vai ter que defender num nível que ainda não defendeu na temporada. Agora, o Pacers também... Cara, tem umas estatísticas de defesa do Pacers contra o Yannis, que é um negócio que o Pacers não tem a menor ideia do que fazer, cara. O Yannis faz o que quer com o Pacers. Então, é mais difícil. O Pacers tem escolhas defensivas interessantes. O Pacers vai tomar muito do Yannis, mas ele vai evitar que o Bucks chute de três. O Pacers é o time que menos toma bola de três na NBA, porque é o que menos deixa chutar de três. Então, acho que acontece muito Anthony Davis, Yannis, jogadores mais internos. O Pacers escolhe o seu veneno. Vamos ver para onde vai. Guibas, uma briga intensa que tem aí Pacers e Hitch até o final da temporada. Só tem meio jogo separando os dois. Também, Nix e Orlando estão no horizonte. O Philadelphia está no horizonte para trás. Tem um confronto entre Nix e Hitch. Vai ser um confronto fundamental para saber quem fica com a vaga de playoff direto. Vai ser no dia 7 de abril. Até lá, o Pacers tem jogo vencível contra o Brooklyn. Tem jogo que a gente não sabe qual é o tipo de OKC que ele vai pegar. Se é um OKC completo, se é um OKC poupando. E o Hitch tem jogos contra o próprio Philadelphia e contra o Houston que também está sonhando. E não são jogos simples. Então, a tabela dos dois tem o Toronto pelo caminho, tem Hawks pelo caminho. Tem mais ou menos três jogos fáceis para cada e aí jogo de time que está disputando e esse confronto direto. Então, vai ser bem crocante aí, viu? Porque esse jogo e o Hitch e o Pacers vai definir desempate também, né? Caso os times terminem com o mesmo número de vitórias. Então, é uma espécie de play-in para não ficar no play-in, sabe? É isso, Lucas. É isso. Lucas, temos Pix Modalidades, hein? Pix Modalidades. As palavras mais bonitas do nosso dicionário. Acho que não está no dicionário ainda, Pix, hein? Precisa dar uma olhada de se já atualizar. É um dicionário informal, né, Guilherme? Os linguistas têm tudo. É isso. Lucas, é o seguinte, hein? Poucos Pix Modalidades, mas é o suficiente para pautar o debate. Você acha que as pessoas sabem, assim, pessoas de dez anos para baixo têm cacuete de olhar dicionário? Porque tinha uma manha no dicionário, né? Você olhava primeiro e a última palavra da página, achava rápido. É difícil, velho. É bem difícil. ainda mais dicionário em inglês e português ninguém usa mais. Cuida dura aí para a turma que vive de dicionário. É. Não tinha pensado nisso não, hein? Lucas, você me botou para refletir agora, hein? Estou pensativo. Lucas, o Tales, hein? Tales Almeida. Salve, Tales Almeida. Recife, mais um. Trívia, humor. Já avisou dessa vez, né? Ok. Pensa rápido. na Semana Santa. Qual o jogador que foi à igreja, Lucas? Pascal Siak? Foi boa sua, hein? Mas a dele foi melhor. A Clínica Pela. É isso. Boa. Abraços. Leutardo, gostava disso. Dimas, mete o nome dele. Tales? Tales Almeida. Tales Almeida. Então, se você ouvir nos próximos meses, espero que dure meses isso, né? É... Tales Almeida, você já sabe, já sabe que é... Pix Trivia, né? Trivia modalidade. E aí você dá o pause. Depois que o Guilherme fala, você dá o pause pra pensar. Né? Porque senão a gente vai falar e você não vai conseguir pensar. Então, ouviu Tales Almeida? Você dá o pause, tenta a sua resposta. Nas próximas eu posso até falar, né? Posso fazer um suspense aí pro cara pensar um pouquinho. Ó, Tales, você tá brilhando aqui nessa categoria, hein? Trivia modalidade. Trivia modalidade. Vejo inevitável a expansão do NB pra 32 nos próximos anos. E como único cenário de New Orleans indo pro leste é a entrada de Las Vegas e Seattle. É possível outro cenário ali que não seja esse? Aí ficaria em 31, né? Acho que o cenário... Não. O New Orleans indo pro leste. Ah, pro leste. Entendi, entendi. Las Vegas e Seattle. Eu sei que eles iam... Ah, entendi. Eu sei que ia desistir pra entrar um desses. Ah, você tem que ser em outro cenário? Tem, tem outro cenário. O principal cenário é não ter expansão. Acho que é sempre uma chance pra mim. Eu acho que vai ter. O Ada Silva já falou que tá dentro dos próximos passos, né? Fazer a nova... o novo acordo de TV e aí depois vai ser pensar nisso aí. Porque é muito talento na NBA e muito bilionário no mundo, né? E pouco time da NBA no mundo. É, mas o negócio que o bilionário gosta, Lucas, é que só ele tem acesso a alguma coisa, entendeu? É, mas aí chega alguém trazendo vários bilhões pra você a mais. Mas não precisa mais bilhões. É, não precisa mais bilhões. Quero arte, experiências. É, mas às vezes é mais um amigo bilionário, né? É isso. Tem que ser uma parada assim, ó. A gente vai criar um time em Las Vegas e aí lá você vai... Acho que vai ser o Lebron. Vai ser o Lebron vai parar e aí o Lebron vai ser dono. Ou vai estar no grupo de um. Você acha que os bilionários vão deixar o Lebron ser dono? Eles vão porque o Lebron é muita cara da NBA, sabe? E outra, né? Ser amigo do Lebron, né? Não é? Eles querem ser amigo do Lebron também. É isso, né? Então vai rolar quando o Lebron se aposentar, passar uns anos, o Lebron vai ser dono de um time e acho que vai ser o de Las Vegas. Então, existe muito isso de Las Vegas, mas, cara, sei, viu? Foi muito comentário negativo sobre Las Vegas aí na última Copa. A galera vai torcer pro Leicos quem tá lá, velho. E acho que... Assim, eu nunca fui pra Las Vegas, mas imagino que a maioria da população seja pessoas que nem moram lá. O time de WNBA lá deu muito certo. É um time que é super competitivo e a torcida vai. Enfim, esse ato pode ser... Mas, cara, pode ser que não, né? A gente não sabe como é que é, como é que são as... Porque, às vezes, tudo que você precisa é uma prefeitura envolvida com o bilionário que garanta a construção de uma arena... É isso. E acabou de acontecer com o Washington, né? O Washington pode se mudar pra Virginia. Vai se mudar pra Virginia. Não sei se vai mudar o nome do time. É ali perto, mas já é outra cidade, né? Então, é Alexandria, né? Pode ser que isso é St. Louis, né? St. Louis, né? St. Louis bota uma grana lá e vai ser aqui, pronto, sabe? Tem o Canadazão inteiro, né? De repente o Montreal. Montreal, por que não Montreal? É isso. Cara, se meter um bilionário lá do petróleo lá que bota os pilotos mexicanos na Fórmula 1, se os caras quiserem petróleo no México, velho, os caras vão meter um time na cidade do México e dar na mão do maluco lá do petróleo. E, cara, vai por aí, sabe? Então... E tem as cidades universitárias, né? Kansas, por exemplo. Kansas não tem time da NB, né? Kansas não tem. É a Louisville, né? Tem cidade que tem time na NFL e não tem na NB, né? Tipo Pittsburgh. É verdade. Então tem... Baltimore. Tem muita cidade grande e, assim, muito bilionário. Como eu disse, tem muito bilionário no mundo e, às vezes, projeto político, né? Por trás. Pô, tem cenário, sim. Eu queria muito que tivesse Seattle de novo, né? Acho que vai ter Seattle. E Seattle, ele tem a pegada de, por ser um polo tecnológico de bilionários. Provavelmente é algum bilionário da tecnologia que está envolvido nisso. A gente viu a entrevista do Balmer lá para o Paul George. Ele falava que o sonho dele era ter a franquia em Seattle, mas ele acabou comprando Clippers, né? Então, imagino que vai ter gente querendo, né? Então, acho possível. Mas, cara, tudo é negócio. E, pô, a gente vê, né? O cara do Pacers aqui é bilionário do ramo de imóveis, sei lá. E aí, cara, você pode ser em qualquer lugar, né? Você não precisa ser em Seattle. Você pode ser em uma cidade menos... Tem um monte de time da NBA que não é das... As 30 cidades da NBA não são 30, né? Porque tem times da mesma cidade, em Nova York e em Los Angeles. Mas não são as maiores cidades dos Estados Unidos. Às vezes... Por exemplo, tem times... Tem três times da NBA no Texas e, por exemplo, em Austin não tem. uma puta cidade, uma cidade super relevante, tal. Então, às vezes, você vai ter mais de uma no estado sem problema nenhum, sabe? Tem três no Texas e foda-se. Na Califórnia tem três também. Sacramento não é uma cidade pra ter time de NBA. Tem mais, Califórnia. Tem quatro. Ah, tem dois em Los Angeles. Tem três cidades, né? Dois em Los Angeles, Sacramento e agora São Francisco, Oakland, né? Que é o Golden State. Então, assim, não é necessariamente a melhor cidade. Cara, são muitos fatores, né? Lucas, o último, hein? Palavra dura é essa, né? Pix modalidade... Não é o último, é o penúltimo. Gabi Vi, hein? Ih, rapaz... Espero que nos aniversariantes do dia... O Cadote... Vocês tenham lembrado de Maurício Matar. Ou, infelizmente, nascer no mesmo dia que eu. Fabio, me salve aí pra Gabi Vi aniversaria. hoje, né? Três de abril, porque às vezes podia ser um Pix antigo, né? Mas é de hoje mesmo. É de hoje, chegou agora há pouco. Três de abril, aniversário de Maurício Matar, hein? Lembra quando Maurício Matar cantava músicas, Guido? Lembro, cara. Pior que eu lembro. Era seu contemporâneo de vocalismo ou ele era mais antigo? Acho que era mais antigo. Acho que ele deve ter uns cinquenta e poucos anos, não tem? Maurício Matar? O aniversário dele de sessenta hoje, hein? Sessenta, é. 20 anos mais velho que eu, peraí, pô. Ok. Lucas, agora o último, André Casado. Gabi Vi, tudo de bom, hein? Muito juízo na sua vida, você precisa sempre. Como precisa? O André Casado diz o seguinte, Guibas, fale mal do Corinthians, por favor, cara. Aniversário do Ed Murphy também, Guibas, hoje. Salve, Ed Murphy. Cara, o Corinthians ontem foi ridículo. E a real... O que aconteceu com o Timão, velho? O Corinthians empatou, empatou. O resultado não foi tão ruim, fora de casa. Pegou um time lá do Uruguai. Pô, não tinha ninguém na torcida, velho. Ninguém, ninguém, assim. Racing do Uruguai, nem sabia que existia. Beleza, empatamos. Cara, mas foi muito bom que o jogo foi horroroso, que me deixou muito tranquilo pra ver a estreia do Embiid. A reestreia, né? A volta do Embiid. A gente nem falou, a gente vai falar mais disso amanhã. A rodada de ontem foi bem legal. É aniversário do Vanderbilt hoje, Guibas. O George? O seu adeite. É o vandaloriano. Ou o cara que fez as estradas lá, que chama Vanderbilt também. É isso, hein? Muito obrigado. Vamos falar amanhã, hein? Até o adeite do Vanderbilt você quer tirar, velho. Esse foi o último? Foi o último, Lucas. Só tô dizendo que amanhã a gente vai falar mais aí da corrida, porque ontem foi uma rodada e tanto, né? Hoje o foco era falar do Pacers. Mas, ó, meu Golden tá voando, hein? É, amanhã vai ser bem legal. Todo dia agora tem pelo menos um jogo bem massa. Depois de amanhã tem, por exemplo, Golden State contra Houston, que acho que vai ser a pá de cal, viu, Guibas? nos planos do Houston. A gente alertava que a tabela do Houston vai ficar dura, né? Ficou dura mesmo. Mas se vencer, vai criar um climinha, né? Um climinha gostoso. Guibas, não tem nada decidido na temporada, mas decidido está que vamos acompanhar com olhos atentos o Indiana Pacers, olhos carinhosos, né? Não sei se rolar Pacers e Knicks, como é que vai ficar aqui no Café Belgrado, né? Talvez o clima não fique ameno, né? Talvez haja destempero, mas... Ah, velho, é uma série muito apaixonante, né? Com muita história, com muita... E os ouvintes certamente vão ficar oriçados. Mas, de maneira geral, estaremos em outros confrontos aí fechadões com o Indiana Pacers, a não ser que seja contra outro time que a gente goste muito. Valeu, Guibas. Valeu, amigos. Ah, destaque final, tem um destaque final, hein? Manda destaque final, pô. Ih, rapaz, quase fica sem destaque final. Guibas, ontem foi um dia que a Aurelo disparou e-mails dizendo assim, ó, você apoiava o Belgradão? Confere se está apoiando, né? E ele falou, mandou só para quem não apoia mesmo, né? Então, veja aí se você recebeu esse e-mail, porque, como o Guibas falou lá no começo do episódio, tem conteúdo exclusivo para apoiador novo, esqueminha de pirâmide bem legal, e muita gente voltou com o Belgradão, viu, Guibas? Ó, de ontem para hoje, novos apoiadores. Matheus Silva, olha o Matheus Silva, Tiago Messina, Elton Pereira, Felipe Gama, Daniel Menezes, as soon as possible, né? O Asaf Coveia. Pô, bom demais. E o Matheus, outro Matheus, né? O Matheus Silva, muito obrigado pelo apoio de vocês, precisamos muito e nos eternece muito o apoio de vocês. hoje ainda, 3 de abril, aniversário de Maurício Matar, não tivemos apoio, viu, Guibas? Então, o clima tenso entre os brothers. É isso. Vou deixar o destaque final do Lucas imperar, porque foi um belo destaque final. Vou só usar minhas palavras aqui, porque vão fechar o podcast, para convidá-los a acessar cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br Assine hoje, hein? Assine hoje o conteúdo exclusivo do Belgradão. Queremos falar seu nome aqui amanhã ou depois de amanhã. Um forte abraço. Amém. 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 Amém.